Quando eu defendo a Petrobras e o controle nacional dos nossos recursos naturais estratégicos, como, por exemplo, as fontes de energia tipo petróleo, gás e o sistema hídrico, eu faço isso sem medo de enfrentar o debate. Muitos hipócritas podem até me acusar falsamente de estatístico ultrapassado ou de pessoa fixada em petróleo e descuidada com o meio ambiente. Mas eu não sou nada disso. Prefiro ser atacado ou mal interpretado do que ficar em silêncio, como muitos políticos que assistem caladinhos os tubarões roubarem nosso petróleo e nos empurrar goela abaixo, gasolina e diesel cobrados em dólar. Repito, eu não sou contra a exploração privada de alguns serviços públicos, como telefonia, por exemplo. Muito menos sou contra a parceria honesta e equilibrada entre setor público e setor privado na exploração de recursos estratégicos. Mas isso tem que ser feito com honestidade, preservando-se em primeiro lugar os interesses da população e a soberania do Brasil. Mesmo nos tempos atuais, quando se discute a substituição dos combustíveis fósseis por fontes de energia mais pura, o petróleo é e continuará sendo, por um bom tempo, um recurso bastante estratégico. Mas não será uma Petrobras como a que temos agora. Tampouco a Petrobras romântica do passado, que poderão explorar corretamente essa riqueza. Por isso, defendo uma Petrobras completamente nova, com parceiros privados, mas sob controle público e fortemente voltada para o refino, a química fina e a pesquisa de novos usos e novas oportunidades econômicas para o petróleo.